Quem quer o fogo não é sacrifício Quem quer a vida que suba a cruz E quem deseja o favor do rei Levanta a mão comigo assim, ó Cante, cante quem quer a glória Quem quer a glória é o quê? Quem quer o fogo não é sacrifício Quem quer a vida que suba a cruz E quem deseja o favor do rei Levanta a mão comigo assim, ó Quem não poderia te livrar E mudar com a sorte de uma vez Afecia o chão, estenda a tua mão E toque no altar Tu alcançarás o favor do rei Toque no altar Tu alcançarás o favor do rei Quem quer a glória é o Deus Vamos lá da sequência O que é? O que é? Cante comigo Quem quer esforçar Quem vencer o sul Quem quer a cura Toca no bando Quem quer a honra As pessoas vestem Quer dizer que eu vou morrer Toca na puta, meu caralho Quem nós poderia te livrar E muda tua sorte De uma vez Proje-se ao chão Estenda tua mão E toque no altar Tu alcançarás O valor do rei Toque no altar Tu alcançarás O valor do rei Toque no altar Quem nós poderia te dar Que eu não poderia me livrar E muda tua sorte De uma vez Proje-se ao chão Estenda tua mão E toque no altar Eu alcançarei Eu alcançarei O valor do rei Toque no altar Eu alcançarei O valor do rei Toque no altar Tu alcançarei Então toque Toque no altar 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 O chão